Música Olá, a Estação Cultura está no ar. No programa de hoje tem nosso quadro Fotógrafos do Mundo, com a participação da Fernanda Chemali. E a gente conversa sobre literatura com a escritora Carol Bencimó. Bom, Tomício, também tem aqui no estúdio o bate-papo com o artista Francisco Maringeli sobre o projeto Metrópolis, que chega a Porto Alegre depois de circular por várias cidades do mundo. E a nossa música ao vivo é com Kit Santos e Simone Hasslan, que apresentam o show do Limão à Limonada. E é com elas que nós começamos o programa de hoje. Música Já vivemos em um tempo em que a convivência ardia Quando a gente estava junto era noite e era dia Era que nem óleo na água, isso não se misturava Como leite e melancia, que faz mal e da azia Como leite e melancia, que faz mal e da azia E os gestos dessa canção, a gente não abre mão A gente pega o limão e dele faz limonada Como um bolo abatumado vai fermento, mas não cresce Isso também acontece com o tempero da amizade Quando não é bem usado, perde a potencialidade E é por isso, minha gente, que falamos nessa hora O relato dessa história que busca sinceridade E é por isso, minha gente, que falamos nessa hora O relato dessa história que busca sinceridade Nos versos dessa canção A gente não abre mão A gente pega o limão E dele faz limonada Nos versos dessa canção A gente não abre mão A gente pega o limão E dele faz limonada E dá muita gargalhada Do feijão à feijoada E da goiaba, agora eu quero ver Da goiaba à goiabada E do mondongo Do mondongo à mondongada E do estrogonofe Ai, a estrogonofe Ai, sei lá, chega, Simone Do limão A limonada Obrigado, Kitty Obrigado, Simone Quando é que é mesmo o show? O show é terça e quarta Hoje e amanhã Hoje e amanhã No Teatro Renascença Um baita de um teatro Um teatro maravilhoso, né? Ali na Érico Veríssimo Às 20 horas 20 horas, né? A gente vai conversar sobre o show daqui a pouquinho Tá legal No segundo bloco E agora vamos falar de literatura Aqui na Estação Cultura A escritora Carol Bensimão Vai ministrar a oficina A arquitetura do romance A partir do dia 2 de maio Na Casa Mundi Cultura Tudo bem, Carol? Como é que vai ser essa oficina? Então, eles me chamaram Acho que já Sabendo que eu tenho bastante Sei lá, referência e leituras De escritores contemporâneos E eles queriam trazer isso Para o pessoal lá Que costuma fazer curso de literatura Me deu muita vontade De fazer especificamente Sobre o romance Assim, porque Eu, quando fiz oficinas Como aluna Sentia falta de uma coisa Mais específica do romance Assim, que tratasse Das particularidades do romance E não do conto Então foi mais ou menos Assim que surgiu E quais são essas particularidades Que tu acaba destacando? Pois é, então A oficina se chama Arquitetura do romance Porque eu acho que tem Toda uma coisa Antes da gente escrever A primeira linha Tem mil processos mentais E planejamentos E coisas que passam pelo papel E fichas E mapas E etc E eu queria falar um pouco Sobre isso Assim, no curso E passar essas noções No sentido de Facilitar Assim Porque pode virar um troço Muito caótico Escrever um romance É uma coisa enorme Para lidar Muitos elementos Para organizar É, exato Então tem que ter Algum tipo de planejamento E não é feio ter planejamento Não é anti-artístico Nem nada Precisa ter Então, sei lá É mais ou menos assim Que eu trabalho E é isso que eu Quero passar E no teu trabalho Tu já utiliza Esse planejamento Quando tu estás Escrevendo um romance Sim Ou foi aprendendo Assim Acho que sim Tem ficado mais complexo Acho que é natural também A gente Tipo, um escritor Está começando Daí ele vai trabalhando O conto Daí você arrisca Numa narrativa Um pouco maior E daí eu tenho a impressão Que Tipo, pelo menos Eu tenho uma vontade De sempre deixar Esse universo Assim Um mundo ficcional Mais complexo Mais personagens Mais questões Pois é E conforme a estrutura Do romance O tipo de narrativa Esse planejamento Também deve mudar Provavelmente Sim, com certeza Eu lembro No meu primeiro romance Era um universo Bem fechado Até porque Tinha uma coisa De lidar com o luto E tal Os personagens Tinha uma menina Que tinha morrido Num acidente de carro Os personagens Precisavam lidar Com aquilo E tal Então até Pelo clima Pesado Do livro Eu queria Que ficasse Um universo Muito fechado Até geograficamente Assim Sabe Depois Enfim Outro livro Outra intenção E acho que Vai mudando De acordo Com o projeto Vale lembrar também Que ajudar as pessoas A organizar Não é dar métodos Tipo Agora tenho um modelo Siga esse modelo Não Claro que não Eu pretendo Enfim Também conversar Com as pessoas Sobre os projetos Delas E poder orientá-los E tal E depois também A gente vai Vamos dizer Botando uma lupa No texto Então é desse momento Pré-texto Até A coisa mais De trabalhar O parágrafo A frase Como escrever uma cena Enfim Então é um curso Destinado também Uma oficina destinada A quem Quer escrever Não só a quem aprecia Ou quem são essas pessoas Que podem participar do público Quem é esse público Para essa oficina Pois é Isso é curioso Porque me disseram Mesmo lá na Casa Mundi Que às vezes as pessoas fazem Óbvio Tem gente que está lá E quer escrever E já tem um projeto Na cabeça Outros querem um pouco Ouvir Como é que é o processo Do escritor E claro Tem Alguma afinidade Com literatura Mas não necessariamente Querem Escrever um romance Então Eu não sei muito bem Que tipo Acho que vai ter As duas coisas Tanto que por isso Os exercícios Vão ser meio Ah faz quem quer Me entrega durante a semana Eu dou um retorno E tal Mas é Eu deixo essa liberdade É legal para quem está escrevendo Também Até porque muitas vezes O processo do escritor É muito solitário E poder dividir É Só poder conversar Assim Ter essa Eu senti isso Quando eu fui aluna De oficina Assim Agora já há vários anos atrás Mas De ter esse primeiro público Essa primeira troca É super importante Assim Com o professor E com o resto da turma Carol A gente gravou recentemente contigo Uma reportagem Que faz parte Do nosso novo quadro Que não foi mostrado No ar ainda Que é o Encontros Com a Liliana Susbach A gente está Numa expectativa Para ver Como é que foi lá Adiantando um pouquinho Para a gente Pois é Acho que é um quadro Que pretende Reunir pessoas De diversas áreas Assim Para conversar Enfim A Liliana é cineasta Mas eu já tenho Uma afinidade com ela A gente já fez Projetos juntos E tal Então Foi legal Acho que foi legal Então em breve Aqui Bom Agradecendo Atropelei o Nilton Mas também agradeço A Carol Mas antes Também lembro Que tem a oficina Arquitetura Do romance A partir do dia 2 de maio Na Casa Munde Na Borde de Medeiros 2500 Casamunde.com Mundicultura .com.br Obrigado Carol Agora sim Nilton Fale Então A gente estava falando De quadros novos Aqui do Estação Cultura Um outro quadro novo Que nós estamos Apresentando Aqui no nosso Programa Chama-se Fotógrafos do Mundo E hoje Tu conhece um pouco Da trajetória Da Fernanda Schemariella Que é gaúcha Fernanda Schemariella Documenta a cultura Porto Alegrense Artista visual E professora de fotografia É natural de Osório E graduada Em comunicação social Pela Famecos Expande seu trabalho Realizando obras Em foto e vídeo Documental É autora de livros Como O Tempo De Rock e Luz Que traz um fragmento Do cenário Do rock de Porto Alegre E elefante Cidade Serpente Sobre o cotidiano Das grandes cidades Fundou a galeria De fotografia Olho Nudo Instituto de Filosofia E Ciências Humanas Da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Que dirigiu Entre 96 e 97 Suas obras Estão na coleção Permanente Do Pirelli Masp De fotografias Do Museu de Arte De São Paulo Por exemplo E faz mostras Regularmente Expondo suas imagens Nas principais capitais Do Brasil e do exterior Da parceria com a escritora Gisela Rodrigues Nasceu o Projeto Desordem Livro e mostra fotográfica Em que poemas Fazem um diálogo visual Com imagens De personagens Que propõe Uma narrativa simbólica Do homem contemporâneo Com alusão A arquétipos Da cultura pop Literatura E mitos Agora mais uma dica As bandas Endres Experience E Big Stone Fazem show Dia 28 No Obra Club Alguns ingressos De graça Serão distribuídos Hoje à noite Na loja MCD Do Shopping Iguatemi A gente confere agora Um pouco do som Da Endres Experience Que homenagia O Jimi Hendrix O estação Faz um rápido intervalo E volta já A gente confere agora Estação Cultura Está de volta Agora para falar Com o artista Francisco Maringelli Sobre o projeto Metrópolis Que passou já Por algumas cidades Tipo Veneza Berlim Munique E São Paulo O resultado É um livro Com obras De vários artistas Que vai ser Exposto A partir de hoje No Museu do Trabalho Tudo bem Francisco? Tudo bem Como está Luiz? Tranquilo Começar falando Sobre esse livro Obra Esse livro Exposição É um livro Que tem vários Projetos Possíveis de impressão Foram para esse livro Num formato E ele está lá Exposto a isso Exato Na verdade É um projeto Que congrega 303 artistas Cada qual Com uma imagem E artistas Alemães Brasileiros Japoneses Italianos Enfim Mas Alguns Da Austrália E de outros países Da Europa Como Polônia Então Dentro dessa ideia De cidade De metrópole Desse conceito largo Cada qual Deu a sua versão De cidade Então o livro Comporta imagens Figurativas Mais literais Os signos Da cidade Da representação Da cidade Imagens mais Abistratas Mas todas Na verdade Dizem respeito A cidade Essa ideia De rede Que a cidade Traz implícita Dentro dela E esse projeto Teve coordenação Do André Kramer Um artista Sediado Em Berlim E ele Me encarregou Aqui no Brasil De fazer alguns Convites De artistas Tal A gente está vendo Parte dessas imagens São numa exposição Em Berlim Exato Esse vídeo Da mostra dele Em Berlim Ilustra a abertura Performática Que o livro Vai ter hoje à noite O livro está fechado No momento Ele será aberto Logo após As 19 horas E as pessoas Vão poder Os artistas Que estão presentes Eu O Otto Erg Artista aqui também Residente Em Porto Alegre Nós vamos abrir O livro Junto com a Anne Com o Henrique E depois As pessoas vão poder Percorrer Também Tocar o livro Então ele está Fechado no momento Ele será aberto A partir das 19 horas E vai ficar em exposição Até 15 de maio As obras São em diversas técnicas Estilografura Estilografura Linoleografura Litografia Serigrafia Gravura em metal E tipografia Depois foi tudo reunido Foi tudo fotografado E colocado dentro do livro Então Esse livro resultou Numa edição De três exemplares Um deles Um deles está aqui Um deles está aqui conosco Agora E ele foi encadernado No centro de gráfica De Veneza Então É um livro Feito a partir De originais Ai que legal Então são três livros Que compõem a tiragem A partir de originais Sejam serigrafias Estilografuras Linoleografuras Ou litografias A ideia de ele ser um livro Traz bastante essa ideia Das cidades interligadas Então são várias cidades representadas E elas estão interligadas A partir desse livro Exato Porque as conexões do livro Eles estão amalgamados Colados nas bordinhas Ele é um leporelo Um livro em forma de acordeão Então ele pode começar Numa ponta Dar a volta completa E fechar no ponto de Sabe? No ponto de inicial Essa é a ideia Ele está disposto Dessa forma Ele será disposto Dessa forma à noite E é um pouco da maneira Como a gente circula Pelas cidades também E cada um com o seu olhar Com o seu olhar A sua visão Então a gente só vai Ter a visão de uma metrópole Com a somatória De várias visões Nunca o nosso ponto pessoal É capaz de abarcar a cidade Então várias miradas De cidade De metrópole Ali E o único exemplar No Brasil é esse Depois ele viaja Para outras cidades Como é que é? Na verdade Ele vai voltar Para São Paulo Onde terá Uma apresentação Antes de ser De ter A sua exposição Permanente Na Casa da Xilogravura Em Campos do Jordão Então um exemplar Vai ficar no Brasil Um na Europa E outro nos Estados Unidos Porque ele tem um giro Largo Assim Ele está rodando Para várias cidades Desde 2014 Vai completar Dois anos De viagem E tem um trabalho teu Também Tem um trabalho meu Especificamente Qual é o teu trabalho O meu trabalho Na verdade É calcado Numa visão figurativa Da cidade Então os signos Estão lá presentes E eu retrato Algo que acontece Em São Paulo E em outras cidades A demolição Da cidade antiga E a construção da nova Então eu procuro Registrar esses momentos De desaparecimento De parte da história E um espaço novo Que se constrói Então eu uso muito Essa visada em São Paulo E qual é a técnica Que tu usou? Eu uso prevalentemente A xilogravura No meu trabalho E a exposição Fica até quando Em Porto Alegre? Até 15 de maio Né? E ela hoje Terá abertura Às 19 horas Depois A visitação De 20 de maio De abril À 15 de maio De terças Às sábados Às 13h30 Até às 18h30 Domingos e feriados Das 14h Às 18h30 Bom, lembrando Quem for hoje Vê o livro Sendo aberto Junto com a exposição Exatamente Bem simbólico Participa dessa abertura Performática Digamos assim Certo E tem um site Do projeto Projetometropolis.wordpress.co Exato E pode-se acompanhar Os desenvolvimentos Que o projeto terá ainda Certo Obrigado pela tua presença Muito obrigado Com a interessação Agradeço muito Certo E o Tom Legal E a gente continua Falando de artes visuais O artista gaúcho Luciano Martins E a artista argentina Patrícia de Loreto Reúnem seus trabalhos Na mostra De almas e luzes Em cartaz No andar térreo Da usina No gasômetro É uma exposição iluminada Eu acho que a gente realmente Criou uma sinergia De arte De pessoas De artistas Que buscam Se expressar da mesma forma Sempre reproduzindo Coisas boas Sentimentos que viveram E sentimentos que querem deixar Para as pessoas Eu espero que a gente consiga passar isso Para quem nos visitar É um projeto De intercâmbio cultural Brasil e Argentina Hace 12 anos Que estou fazendo Este projeto Com Brasil Tengo o aval Do consulado argentino E as instituições brasileiras Començei Fazendo mostras Hacendo mostras Primeiro a usosinha E depois Como adorei Brasil Començei a traer Artistas argentinos E também Fiz um intercâmbio cultural Com os brasileiros Assim chegou Esta mostra Que estuvo Primeiro Em Florianópolis Depois Em Buenos Aires Em Centro Cultural Borges Agora Acontece no Gasómetro Que é como minha casa Porque eu já fiz Outra mostra aqui No Gasómetro Com um artista argentino Eu acho que esta temática Já pertence aos dois artistas E agora veio de encontro Com o nome da mostra De Almas e Luzes Já percorreu outros lugares E é claro que a gente foi lapidando A gente já fez uma exposição Em Florianópolis Uma em Buenos Aires E eu acho que a gente está trazendo Para Porto Alegre A exposição bem madura Porque a gente foi cada vez mais Se apropriando De Almas e Luzes E hoje a gente traz Um trabalho muito afinado As técnicas Sempre são colagem E distintos tipos de materiales Eu faço Grandes telas De grandes formatos E depois Allí trabalho Com distintos planos de color E figuração Foram obras pensadas Realmente para o tema Mas eu mesmo sinto a evolução Eu fui cada vez Me apropriando mais do tema E eu fui me envolvendo mais Fazendo mais pesquisa Eu acho que é perceptível Das pessoas Até pela data dos quadros Eu vou perceber essa mudança Apesar de que é uma obra diferente O que nos une É o intercâmbio cultural E então Estamos fazendo isso Ele trabalha Colores mais saturados E figuras mais sozinhas Mais olas E eu trabalho Muita gente E elementos O espetáculo Do Limão à Limonada Tem apresentações Hoje e amanhã No Teatro Renascença Tudo bem, Kitty? Tudo bem, Simone? Tudo bem Que legal E a gente está aqui Para falar de música Mas também para falar De amizade Que é o tema Desse roteiro musical Que vocês estão fazendo Isso mesmo A gente colocou Eu acho que de uma forma Bem corajosa, né? É, sem dúvida Um pouco da nossa história Da nossa parceria Da nossa história de vida No palco Em formato de teatro-música Não dá muito para saber Se é teatro ou se é música Está misturado, né? As duas linguagens aí É uma dramaturgia feita Em cima das canções As canções são A própria dramaturgia Contando essa história Da amizade entre vocês Mas que acaba também Fazendo um paralelo E se ampliando Para as relações De todos nós aí No trabalho Na família, né? A gente entende Amizade como um espaço Que não está institucionalizado Da relação humana Entende? Assim Como a família O casamento As coisas estão tão fixas já Que não tem muito espaço De invenção E a amizade ainda É um lugar do espaço Da invenção E a gente entende Que a amizade É um lugar Que a gente pode Reafirmar As relações humanas Hoje especialmente É urgente falar disso Das relações humanas E da invenção De uma relação humana Mais corajosa Mais honesta Mais verdadeira Mais franca Eu acho que a amizade Ela pode produzir isso Dentro mesmo De uma perspectiva política Sabe? Acho que a gente está Numa crise ética Muito forte E é um momento Muito, muito intenso Para a gente falar Sobre relações E sobre ser franco E ser honesto Com o outro E acho que a amizade Muito leve Principalmente Apesar do momento Ser crítico E ser tenso Você consegue falar Isso de uma maneira leve Porque quando a gente Usa também a música A arte E essas relações De compor Com pessoas Que a gente gosta Acaba também Transformando isso tudo Em uma coisa Muito mais leve Isso E eu acho que Mais legal Dessa história É que a gente Foge de um jargão Não tem um jargão Não é a amizade No sentido Cristão Da história Que é assim A gente é diferente E a gente vai fazer De tudo para ser igual Não A gente vai fazer De tudo Para manter a diferença E viver com ela Esse é um momento Que a gente precisa Falar muito disso Das diferenças E que as pessoas São sim Diferentes E bonitas Como são Saber respeitar O outro Eu acho que Esse show Falando um pouco Da nossa história A gente está falando De uma história geral De um jeito De ser melhor No mundo Acho que é Que as pessoas Se identificam Muito com tudo Que a gente está Fazendo Porque as pessoas Têm referências Das suas vidas Então a gente Leva A gente Traz junto As pessoas Com a gente No espetáculo As pessoas Têm demonstrado Uma disponibilidade Grande De nos acompanhar Nessa nossa história E sempre E sempre muito Sensibilizadas As pessoas A gente contou Uma história Particular Nossa Mesmo De verdade É uma história Musical É uma história Musical Tudo Toda a nossa vida Passa pela música A gente trabalha Com música A gente vive música A gente se fez Na vida Com música Então Essa relação De amizade Muito particular Acaba reverberando De um jeito especial Nas pessoas que assistem Que veem No repertório Vocês trazem canções Como por exemplo Canções de Nicolaevski Tom e Vinícius O Rosa Quer dizer Passeia por Compositores contemporâneos Compositores De uma outra geração É A gente pega Por exemplo Uma música Música de começo Do espetáculo É uma música Erudita De quanto que é? Orlando de Laços Mil quinhentos Mil quinhentos E cacetada Meados de mil quinhentos É A gente tanto Pega o erudito São canções Que fizeram De alguma maneira Parte dessa nossa história E outras Que nem fizeram Tanto parte Mas que falam Coisas que a gente Quer dizer Que o texto Também A gente foi Costurando A nossa história Buscando músicas Que fizessem Essa trajetória Que acompanhassem Essa história Inclusive Compomos juntas Também Compusemos juntas Algumas músicas A música da abertura Inclusive A da abertura É nossa E algumas outras E hoje A gente até Nessa nova temporada Que a gente está Começando hoje A gente está trazendo Uma música Que a gente fez Bingo Então a gente está Num processo De criação constante E de re-avaliando E re-avaliando Não é uma questão De avaliação Mas é uma questão De refletindo Constantemente Sobre o nosso processo De amizade Está sempre em movimento Está sempre se mexendo Então cabe dentro De algumas outras brechas Que tem A gente vai Sempre pensando sobre E complementando O espetáculo E a gente tem Uma grande diretora A gente tem A Liane Venturella Na direção do espetáculo Que é assim A gente tem A maior honra De ter Uma atriz Como a Liane Venturella Dirigindo um espetáculo Como o nosso E a maneira Como ela produz Zil com a gente Criou junto com a gente Esse espetáculo Ele é um espetáculo Autoral A gente inventou Esse trabalho À seis mãos E a Liane Ela fez assim Ela quase que tinha Uma chavezinha Que ela torceu A chave de segurias Vocês tem que contar A história de vocês E aí ela foi Investigando com a gente Foi uma investigação Foi espremendo com vocês Esse limão Foi espremendo Esse limão Limão ou limonada Então lembrando Do limão à limonada Hoje amanhã Às 20 horas No Teatro Renascença Alina Érico Veríssimo 307 Obrigado A presença de vocês Gurias Nós é que agradecemos Aqui esse espaço maravilhoso Legal E a gente encerra O programa de hoje É claro Com Simone Rasley e Kitts Santos Elas que estão Com essa curta temporada No Teatro Renascença E para encerrar Nós vamos fazer uma música Que é do Marcelo de la Croix Faz parte da nossa história O Marcelão foi nosso colega Amigo Parceiro da vida A gente se conheceu juntos Lá no Instituto de Artes Éramos todos colegas E essa música É Lívia O nome dessa música Que ele fez Altas eras Para uma namorada dele Esposa depois Virou esposa dele A Lívia Lívia Dávalos Que é atriz hoje Uma mulher maravilhosa E a gente vai fazer essa música Legal Tá bom Vamos lá É pra ti Tá Lívia Tá Marcelo Marcelo Lívia Dávalos Lívia Dávalos Lívia Dávalos Lívia Dávalos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL